Boa tarde, presidente, todos os membros da mesa. Eu quero só me somar ao que foi dito aqui pelo deputado professor Lemos com relação ao Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional. E lembrar que em 1995, Fernando Henrique Cardoso instituiu o primeiro grupo de trabalho interministerial para discutir políticas de desenvolvimento para a valorização da população negra. E quero, porque essa luta contra o racismo é de todos, de todos nós. Eu quero aqui, como líder do PSDB do Paraná, parabenizar a gaúcha Gabriela Cruz, que é a presidente do Tucanafro Nacional, um exemplo de combate ao racismo no Rio Grande do Sul e no país. Então fica aqui também o nosso compromisso do PSDB. E só uma informação antes de encerrar, presidente. No dia de hoje, agora há pouco, no gabinete do deputado Paulo Litro, presidente estadual do PSDB, foi fundada a diversidade tucana. Isso é extremamente importante no momento em que o partido volta às bases, o partido busca essa abertura do diálogo, da militância, e a diversidade também precisa ter seu espaço de organização. Então, no dia de hoje, parabéns ao nosso presidente, nós que já temos um movimento de mulheres presidido pela Rosalina Batista, lá de Londrina, um movimento muito ativo no Paraná. Temos os nossos jovens, a Carolina Sachê, uma estudante da militância do movimento estudantil. E agora também temos o Tucanafro, que é presidido pelo Gil Gera, vereador aqui de Colombo. E agora temos também a diversidade tucana do Paraná. Então, parabéns, vamos trabalhar. Democracia é liberdade. Obrigado, boa tarde, bom trabalho.